Olá amigos e amigas escaletistas, meu nome é André e você está no canal Escaletosfera. Esse vídeo é muito importante para você que quer afinar a sua escaleta. Algumas pessoas deixaram comentários aqui no canal dizendo que ou tem medo de afinar a escaleta ou que foram fazer o procedimento e acabaram quebrando uma palheta. Então eu decidi gravar esse vídeo que vai servir para eu dar alguns avisos e algumas dicas de como fazer esse procedimento sem ter problemas. Aqui no canal tem um passo a passo bem bacana explicando como fazer a afinação. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui no card para você assistir ele depois de terminar de ver esse vídeo com essas novas orientações e dicas. No passo a passo eu aviso que esse é um procedimento em que você precisa ter muito cuidado. Sim, você pode quebrar uma palheta se você não for muito cuidadoso e paciente. Existem palhetas que são mais resistentes que outras, dependendo do material com o qual elas são feitas, mas as escaletas baratas, as escaletas de baixo custo, elas costumam ter palhetas mais frágeis e mais sensíveis e, consequentemente, suscetíveis à quebra. Então eu quero ressaltar que você não precisa, na hora de lixar a palheta, usar muita força, porque sim, você pode quebrar a palheta se você exagerar. Outra coisa, use ferramentas adequadas. Eu mostro lá no vídeo, uma lixa de unha, por exemplo, seria a melhor ferramenta para você fazer a afinação, então não use uma chave de fenda gigante para raspar, porque você vai achar que é mais efetivo e mais rápido. Não tem mais rápido, tá? É um processo que é demorado e que precisa ter cuidado. Com uma chave de fenda grande, por exemplo, a chance de você quebrar a palheta na hora que você for lixar é muito maior, então o cuidado é sempre muito prudente. Por quê? Porque se você quebrar a palheta da sua escaleta, aqui no Brasil, atualmente, não tem como você substituir. Infelizmente, os únicos materiais, digamos assim, que você consegue repor da escaleta são os acessórios. E os acessórios são o tubo flexível, o tubo extensor, o mangueira, enfim, como você quiser chamar, e o bocal curto. As outras peças não são vendidas aqui no Brasil, então você não consegue substituir uma palheta que se quebrou. Você vai ter que comprar outra escaleta. Uma outra dica, você não precisa afinar todas as palhetas da sua escaleta. Se concentre naquelas que estão mais problemáticas. Por quê? Porque como é um trabalho muito demorado, a gente acaba perdendo a paciência no meio do processo, acaba sendo negligente com o cuidado, e aí realmente pode acabar estragando alguma coisa. Então, se por acaso você tiver que afinar todas as palhetas do seu instrumento, divida a afinação em dois ou três dias para que você não fique cansado ali e comece a fazer tudo de qualquer jeito. Então, dividir em vários dias pode ser uma opção. Mas uma coisa que a gente precisa estar consciente é que na escaleta não existe afinação perfeita. É uma afinação que vai ser adequada para você tocar com você mesmo, ou fazer acordes, ou tocar com outros instrumentos. Então, não tente deixar a afinação perfeita, porque provavelmente você vai desgastar a palheta mais do que é necessário. Agora, mais uma dica. Como a gente precisa abrir e fechar o instrumento várias vezes para testar a afinação, o ideal é que a gente use sempre os mesmos parafusos nos mesmos buracos. Isso porque, como a escaleta é de plástico, pelo menos a maior parte delas, pode ser que ficar trocando de parafuso a cada vez comece a espanar os orifícios onde eles são apertados. E aí, com o tempo, pode ser que você não consiga mais fechar o instrumento direito, ele vai começar a vazar e aí não vai ter muito o que fazer também. Então, atente-se a esse detalhe de sempre usar o mesmo parafuso no mesmo buraco. Aliás, para evitar isso, no passo a passo, eu mostro um truque para que você consiga testar a palheta sem precisar ficar fechando o instrumento toda hora. Eu vou mostrar esse truque, que é soprar na palheta direto, apertando uma tecla, e aí ela começa a vibrar e a partir dali você já tem um parâmetro para ver se a afinação está surtindo efeito ou não. Só que eu vou mostrar um truquezinho agora mais elaborado, que inclusive foi a partir de uma sacada de um inscrito aqui do canal, que é utilizar um canudo para direcionar melhor o ar para a palheta. Então, o truque consiste em apertar uma tecla, eu vou pegar aqui a nota dó, apertar, deixar apertado, virar a escaleta e soprar diretamente na palheta cuja tecla eu estiver apertando. Nesse caso, como eu disse, é a nota dó. E aí vem a sacada do inscrito, que me ajudou bastante e realmente é bem útil, que é utilizar um canudo para direcionar melhor o ar. E esse truque, de modo geral, ajuda bastante, porque a gente diminui a quantidade de vezes que a gente precisa abrir e fechar o instrumento para testar a afinação. Se você não estiver seguro para afinar a escaleta, você pode mandar para algum profissional, alguém que trabalhe com gaitas e acordeons, porque são instrumentos com um funcionamento muito similar. Mas o que costuma acontecer é que mesmo esses profissionais são um pouco resistentes de afinar a escaleta, primeiro porque não é a especialidade deles e inclusive até eles podem quebrar alguma coisa, principalmente se a escaleta não tiver uma boa qualidade, não for uma escaleta profissional. E segundo, que normalmente o serviço de afinação e de manutenção da escaleta pode sair até mais caro do que o próprio instrumento. Então a pessoa pagou 100 reais no instrumento e aí a manutenção vai sair mais cara que isso, sei lá, 150, 200 reais, e aí normalmente as pessoas não querem pagar o serviço de manutenção. Então esses profissionais evitam muitas vezes de pegar escaletas de baixo custo para afinar. E é por isso que mesmo diante dos riscos, de todas as questões que eu mostrei aqui e de possibilidades que você também vai ver assistindo o passo a passo, é que eu encorajo você a fazer a afinação da escaleta, porque afinal de contas o instrumento é seu e só você é que vai ter a dedicação e a paciência necessária para fazer esse procedimento. Por mais profissional que uma pessoa seja, ela também precisa trabalhar, né? Então existe um volume ali de instrumentos que ela precisa fazer a manutenção e acho muito difícil que ele realmente dedique toda a atenção para o seu instrumento que você dedicaria, tá? Um depoimento, pelo menos da minha parte, é que ao longo de todo esse tempo que eu tenho afinado as minhas próprias escaletas, né? Feito a manutenção, eu nunca quebrei nenhuma palheta, então eu posso garantir que basta ter cuidado, basta ir com muita paciência, muita cautela que provavelmente nada vai acontecer com o seu instrumento a não ser que ele melhore. Então acredite, não é um trabalho difícil, é só um trabalho que precisa de cuidado e de atenção. Afinal, afinar também é uma forma de você conhecer melhor o seu instrumento. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando novos vídeos forem lançados e também deixar o seu like. Um abraço e até a próxima!